Gente, eu vim finalizar o vídeo, tá de tardinha, vai dar 17 horas, né? Esperei o resultado, como que ia ser, né? Se ia vender, se não ia vender, né? Pra poder finalizar o vídeo. E vendeu tudo, né, gente? Também, né, meu povo? A 10 reais, né? Pelo amor de Deus. 10 reais até feijão com arroz sem nada, 10 reais. A Carolane falou que a salsicha disputou com a carne, né? Foi pau a pau as duas. Aí depois a carne acabou e ficaram duas marmitas de salsicha, né? Aí chegaram duas pessoas, aí ela falou que só tinha salsicha. Aí um pegou de boa, né, sem reclamar, e o outro fez cara de nojo, tipo assim, tá de sacanagem. Salsicha no cardápio? Porra! Entendeu? Mas é 10 reais, né, gente? Então não tem nem o que reclamar, né? 10 reais. E quando ela tava disputando com a carne, o pessoal preferia a carne, gente, do que a salsicha. Mesmo a carne sendo mais cara que a carne custava 18 reais e a marmita de salsicha custava 12 reais, né? Porque a média foi de 12 e a pequena, a P, de 500 ml, eu vendia 10 reais. Entendeu, gente? Eu sigo vários chefes de cozinha, gente, que no cardápio dele, eu já falei lá no início do vídeo, né? Que eles têm salsicha nas marmitas deles, né? Pra, tipo, pra atender as pessoas que não têm condições de pagar caro. Então ele coloca salsicha. Aí eu ficava pensando comigo e eu, caraca, botar salsicha no cardápio é muito sacanagem, gente. Porque eu não colocaria salsicha no meu cardápio. Jamais. Duas coisas, gente, que eu não coloco no meu cardápio é salsicha e carne moída, tá? Não é preconceito, sabe? Mas eu acho que não tem nada a ver você colocar carne moída no seu cardápio e colocar salsicha, sabe? Não combina com o cardápio de vendas. Isso aí serve pra você comer na sua casa, tá? Ah, tô com vontade de comer uma salsicha com macarrão, tu vai lá e faz, entendeu? Tô com vontade de comer uma carne moída ou com uma saladinha, um arroz branco. Cai super bem, eu adoro, gente, na minha casa. Mas pra eu colocar pra vender pros meus clientes, isso aí eu não faço, não coloco, não adianta, tá? Então eu falei, como tinha pessoas, né, me pedindo vídeo de marmitas de 10 reais, né? Porque tem muita gente que vende marmitas de 10 reais, entendeu? Eu fui e gravei o vídeo, mas isso aí não vai entrar no meu cardápio, gente, de jeito nenhum. A Caroline, quando soube que ela ia ter que vender salsicha hoje, ela ficou revoltada, revoltada. Ela falou, eu não acredito que a senhora vai fazer isso. Eu falei, Caroline, isso aqui é um vídeo, entendeu? Eu não vou colocar no meu cardápio, mas já que eu estou fazendo, eu vou pôr no cardápio e vou ver que bicho vai dar, né? Eu tenho que testar meu público, tenho que ver se eles vão querer ou não, se vão comprar ou não, né? E pra eu ter essa certeza, eu tenho que botar pra vender, né? Não adianta eu chegar aqui, fazer um vídeo, gravar tudo bonitinho e fingir, né, que vou vender. Mas aí, cadê o resultado? Não tem resultado? Não, você tem que fazer e mostrar lá que vende, entendeu? Então, é isso aí, gente. Vendeu. A Caroline falou que muitas pessoas gostaram, né, da ideia, né, da salsicha. A gente já falou assim, clientes já antigos, né? Ai, que coisa boa, de vez em quando tem que ter um prato desse, né, um prato comunitário, que eles chamam de prato comunitário, né? Um prato desse, comunitário, é disso que a gente gosta, entendeu? Mas eu não vou colocar, gente. Outros falaram assim, meu Deus do céu, logo hoje que eu trouxe comida, tem salsicha, ai, não acredito que não sei o que lá, tá? Mas aí, gente, eu divulguei, tá? Eu fiz um vídeo e divulguei no status da KLR refeições, tá? Para as pessoas verem direitinho como que estava a aparência da marmita, né? E eles viram que estava muito bonita, então eles compraram, ok? Então, é isso, gente. Resumindo, eu não coloco esse salsicha no meu cardápio, tá? Isso foi só uma gravação, não vai acontecer mais, né? E outra coisa, gente, eu sou contra a vender marmitas de 10 reais, tá? Sou contra. Aqui, próximo mesmo da minha casa, tem um rapaz, né, que ele vende marmita a 10 reais, né? Aí, uma vez, o Lava Jato, né, comprou uma marmita dessa e eu estava na loja e a gente viu ele comendo. Tinha feijão, arroz, né, e um filé de frango. É, acho que só. Gente, 10 reais. Eu não perco meu tempo para fazer marmita a 10 reais. Nem quando eu comecei, há 9 anos atrás, eu vendia marmita a 10 reais, tá? Eu acho minha marmita ainda muito barata, pelo preço que eu vendo, pela qualidade, pelo capricho, por tudo. Eu acho minha marmita muito barata. Só que a gente tem que respeitar a sua região, né, gente? E aonde eu vendo, as marmitas custam entre 16 e 18 reais, entendeu? As minhas marmitas, tem umas que são até mais caras, tipo de 22 reais, de 25 reais, entendeu? Tem a feijoada de 30 reais, coisas que ninguém lá vende a esse preço. Eu sou a única pessoa que vendo. Por quê? Porque eu sei da qualidade das minhas marmitas e sei o trabalho que dá para fazer e dou valor ao meu trabalho, entendeu? Mas a média é essa aí. Mas tem um monte de gente vendendo marmita aí a 12 reais e a 10 reais. Aqui na minha região, onde a gente trabalha, é difícil ter marmita de 10 reais, tá, gente? Agora de 12 tem, de 12, de 15, de 13 tem. Mas de 10 não. Mas aqui onde eu moro, tem uma pessoa que vende a 10 reais. E as minhas seguidoras conversam muito comigo, gente, lá no Instagram. Elas falam que Lourdes abriu, é... Uma pessoa abriu aqui do lado da minha casa vendendo marmita 10 reais. Ah, mas não sei aonde vende marmita 10 reais. Ah, que é um tal de gente falando que o pessoal vende marmita 10 reais. E não é salsicha, não é linguiça, não é nada não, gente. Eles vendem carne. Elas falaram que é carne mesmo. Botam carne e vendem a 10 reais. E não é pouquinha carne, não, tá, gente? Diz que é muita carne. Aí, eu acho isso o fim do mundo. Por quê, gente? Porque não é só o arroz que vai na sua marmita. Não é só o feijão. Aí fala assim, ah, a gente enche de feijão e enche de arroz. Entendeu que não sei o quê. Mas o feijão, gente, tá muito caro. O arroz tá muito caro, entendeu? Um saco de arroz de 15 quilos. 15, não. 10 quilos. Não. Ô, meu Deus, tô viajando aqui. De 5 quilos, gente, custa 30 reais. Entendeu? 30 e pouco. Dependendo da região. Tem regiões, gente, que custa até 50 reais. Um pacote de arroz de 5 quilos. Entendeu? Então, como que tu vai vender uma marmita de 10 reais, gente? Um quilo de arroz custando... O saco de arroz custando esse valor todo. Entendeu? Aí vem os acompanhamentos, né? Vem a farofa, vem uma batata ou um legume, sei lá o que que vem. Porque você não vai colocar só o arroz, o feijão e um pedaço de carne dentro da marmita. Você tem que ter um acompanhamento. Entendeu, gente? Então, é isso. Não vale a pena vender marmitas de 10 reais, 12 reais. Não vale a pena, gente. Na minha concepção, no mínimo, se você quer vender baratinho, 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 no mínimo, 16 reais. Tá? No mínimo. Não tem como vender a menos que isso. Porque é prejuízo. Eu paguei 8 reais no quilo da salsicha. Mas vê o resto das coisas, né? E vocês viram que ficou bem bonita a minha marmita. Do jeito que eu montei aquela marmita, gente, mesmo sendo salsicha, né? Que eu paguei 8 reais o quilo. Daria pra eu vender preço normal. Daria pra eu vender a 18 reais. Entendeu? Se eu tenho condições de vender a 18 reais, por que que eu vou vender a 10 reais? Me fala. Por que que eu vou vender a 12 reais? Se eu tenho a possibilidade de vender a 18 reais. Aí eu vou ficar perdendo tempo com 10, 12 reais, gente. Não tem cabimento isso. E outra, gente. O que chama a atenção da sua marmita não é nem a proteína. O que chama a atenção é os acompanhamentos. Entendeu? Vocês viram que a minha ficou super bonita, caprichada, ficou linda. Por que? Veio o feijão, o arroz, veio o macarrão, veio o salpicão, né? Poderia também ter colocado um pouquinho de farofa ali, salpicão e farofa. Tirava o macarrão pra mim e muita coisa. E poderia ter colocado salpicão e farofa e a salsicha, né? Feijão, arroz, farofa, salpicão e a salsicha. Ia ficar lindo. Perfeito, gente. Seria a opção sem macarrão. Ia ficar lindo, maravilhoso. E dava pra vender a 18 reais com certeza, tá? E se não fosse gravação pro canal, se eu fosse colocar no meu cardápio, eu ia vender a 18 reais e ia vender. Entendeu, gente? Aqueles que gostam, eles compram, né? Porque não é nem a proteína que chama a atenção. É os acompanhamentos da marmita que chamam a atenção, que valoriza a sua marmita. É os acompanhamentos, tá? A Carol Lally falou que um rapaz falou assim, ah, mas salsicha, não sei o quê. Aí a Carol Lally falou, não, mas olha essa salsicha como é que tá. Aí abriu a marmita e mostrou. Ele falou, nossa, mas tá bonita essa marmita. Foi e levou. Entendeu, gente? Agora, se fosse uma marmita montada só com feijão, arroz e uma salsicha lá jogada de qualquer jeito, que você passa lá na frigideira, joga uma cebola e pra lá, pra cá, e joga na marmita, pronto, acabou. Aí, fica difícil, né, gente? Então, é isso, gente. Finalizando aqui o vídeo pra vocês, né? Que já falei demais. Se não, o povo vai me matar aqui. Quando eu falo muito pouco, já fica, essa mulher fala demais. Não vale a pena vender marmita de R$10,00, tá, gente? Então, quem quer vender marmita barata, que venda, porque é uma coisa que eu tenho certeza absoluta, que ele tá vendendo o almoço pra comer na janta, vende o almoço pra comer na janta e vende a janta pra tomar café de manhã, no outro dia. Entendeu? Porque essa pessoa que vende marmita a esse preço de R$10,00 a R$12,00 e entra por cima botando carne, não tem um centavo no banco. Pode perguntar, você tem algum dinheiro guardado? Não, não tem. Duvido que tenha. Porque ele vende e compra material. Ele vende e compra material. Ele tá trocando moeda, tá, gente? Essa pessoa, com certeza, tá devendo o mundo e o fundo, tá devendo o cartão de crédito, tá todo enrolado, tá todo ferrado, tá todo lascado, entendeu? E você, com certeza, você não vai querer ficar na mesma situação que essa pessoa, né? Todo ferrado, todo lascado, passando aí o cartão de crédito na maquininha pra pegar dinheiro pra pagar o próprio cartão de crédito pra pagar a fatura das compras que fizeram pra trabalhar. Entendeu, gente? Gente, há nove anos que eu trabalho com marmitas. Ah, pois nunca na minha vida eu usei cartão de crédito pra fazer compra. Entendeu? Nunca, nunca fiquei enrolada pra fazer minhas compras, porque eu sempre fiz as coisas pé no chão. Entendeu, gente? Então é isso. Se você quer vender marmita barata, essa é a situação que você vai ficar. Toda ferrada, toda lascada, porque não tem condições. Não vale a pena. Quem quiser se ferrar pra lá, que se ferre. Entendeu, gente? Então é isso. Se gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like, de compartilhar, né? Pra gente ajudar outras pessoas aí. Ativar o sininho, se inscrever no canal, porque não for inscrito. E muito obrigada, tá? Pelo carinho de todos vocês. Deus abençoe a todos. Um final de semana abençoado pra vocês. Beijo. Tchau.